Fala comigo tropa, sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet, se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 8 de fevereiro de 2022, terça-feira só que antes você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também e dê essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? se você quiser também o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora para os jogos bom tropa, terço amanhã é um dia que tem jogos interessantes, tem jogos do campeonato inglês a gente tem Copa da França, tem o Mundial aí do Palmeiras, será que vai para a final dessa vez? passando sobre ontem, rapidamente, ontem foi um dia muito bom, se você pegar grade de jogos teve jogo pra caramba, a gente cravou mais do que a maioria, na verdade bem mais do que a maioria alguns times ali deram mole, sempre o time que vai dar mole vai estar no bilhete do canal não tem jeito, mas a gente bateu o bilhete do Instagram, batemos no sábado, batemos no domingo então vou deixar aqui o arroba, se você não me tem, me segue lá, me ajuda a chegar na marca de 50 mil seguidores vai me ajudar aí com uma situação especial e é aquilo, né, quando a gente tem um, dois jogos ali que são zebra normalmente eles estão no bilhete do canal e quando a gente faz no Instagram as coisas dão certo então vamos logo para amanhã, sem enrolar muito, né, pra gente aproveitar a segunda e terça-feira também a maioria dos jogos são entre 4h45 e 5h da tarde, tá, eu vou estar avisando vocês o horário mas a maioria dos jogos se baseiam nessa faixa, só o jogo do Palmeiras mesmo que eu separei que vai ser mais cedo, mas vou deixar ele para o final do vídeo vamos lá, 4h45 eu tenho dois jogos no campeonato inglês eu tenho o primeiro aqui que eu vou falar para vocês, que é o do West Ham que vai receber o Watford o que a gente tem? A gente tem o Watford que ele não vence há um bom tempo aqui a gente vê a marca das últimas 5 partidas, mas se eu não me engano são 9 ou 10 que ele estava sem vencer, está numa fase horrorosa e o West Ham ele estava muito bem, acabou vindo de dois tropeços mas conseguiu uma virada agora, o jogo da Copa fez um gol no último minuto depois fez o gol no último minuto da prorrogação também está motivado e quer vir buscar essa vaga da Champions League lembrando que no campeonato inglês os 4 primeiros vão automaticamente para a Champions League e o 5º colocado ele vai apenas para a Europa League o West Ham ele está no momento em 5º colocado, só que ele está a 1 ponto do United e acredito que essa vai ser a briga, porque é muito difícil parar aqui o City, o Liverpool e o Chelsea provavelmente eles vão ser os 3 primeiros e provavelmente nessa ordem aqui no máximo aqui vai mudar a segunda posição entre Liverpool e Chelsea e aqui tem uma briga entre United, West Ham, Arsenal e Tottenham todos por essa 4ª vaga aqui da Champions League só que se o West Ham quiser realmente ter a pretensão de disputar a Champions League na temporada que vem ele não pode desperdiçar pontos contra o Watford que é o time que está na zona do rebaixamento, time que acabou de subir para a 1ª divisão time que não se encontrou ainda, vem em uma sequência horrorosa, cheio de jogos sem vencer o Watford em 21 jogos ganhou apenas 4, empatou 3 e perdeu 14 fez 23 gols, sofreu 40, sofre média de quase 2 gols por partida já o West Ham em 23 jogos, ganhou 11, empatou 4, perdeu 8 não é uma grande campanha, mas todo mundo aqui está oscilando bastante essa galera aqui do United, do Arsenal, do Tottenham o West Ham em 23 jogos fez 41 gols e sofreu 31 é um time bem over, o West Ham jogando em casa em 11 jogos fez 22 gols, média de 2 gols seu ataque sofreu 18, sofreu quase também 2 gols por partida e o Watford jogando fora de casa em 10 jogos fez 12, sofreu 15, também tem uma médiazinha legal ali de quase 3 gols, interessante também esse jogo para gols quando elas se enfrentam, não vou ver aqui o retrospecto delas porque o Watford estava na segunda divisão mas na sequência das equipes, o West Ham vem sofrendo gol nos últimos 3 jogos, dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols o Watford vem de 10 jogos sem vencer foi o que eu falei para vocês, 10 jogos sem vencer dos últimos 5 em 4 foi a primeira equipe a sofrer então vamos lá, o que eu espero dessa partida? eu espero sinceramente que o West Ham vença está jogando em casa, um time que é muito melhor do que o Watford e um time que precisa ali vencer que ele está com sonho de disputar a Champions League empatar esse jogo aqui para o West Ham já seria horrível por isso eu acredito muito na vitória dele um outro cenário que dá para explorar aqui é o mercado de gols, o West Ham é um time muito over muito over, principalmente quando está jogando em casa vai enfrentar um time que tem uma defesa horrorosa e eu acredito que pelo menos 2 gols a gente assista até porque depois que sai um gol como as duas equipes são interessadas no resultado se eu tiver uma equipe vencendo a outra equipe vai para o desespero vou dar um exemplo, o West Ham está vencendo o Watford está na zona do rebaixamento então ele perder de 1, perder de 50 é a mesma coisa então ele vai ter que se expor pode fazer a tendência que leve mais é o que normalmente acontece nos jogos do Watford ele se expõe e acaba levando mais gols da mesma forma também que eu posso ter o Watford aqui fazendo um golzinho de zebra aí o West Ham, porra, que jogo para o West Ham um empate é horrível imagina uma derrota ele vai ter que ir para cima dentro de casa por isso que também dá para explorar pelo menos 2 golzinhos essa vitória está pagando mais me interessa e aí fica a critério de vocês quem gosta mais de gols gosta mais de resultados mas eu vou para esse jogo para buscar essa vitória para cá para mim 3x1 para o time do mandante o outro jogo que eu tenho aqui das 4h45 é um jogo que já de cara eu falo para vocês que eu espero um desespero nessa partida aqui porque eu tenho o Newcastle contra o Everton a gente teve a parada que teve a data FIFA a gente teve os jogos de seleções e o que acontece? tanto o Newcastle contra o Everton eles se reforçaram que foi ali o finzinho da janela o West Ham foi o Newcastle que foi comprado lá aquela situação do pô, esqueci acho que foi da Arábia Saudita foi um shake lá cheio de dinheiro fez um investimento no Newcastle aí trouxe o Bruno Guimarães trouxe alguns jogadores também o Everton demitiu o técnico demitiu o Rafael Benítez trouxe o Lampa trouxe também alguns jogadores inclusive o Everton vende uma grande vitória no jogo da Copa venceu o Brent Forte se eu não me engano foi 3x1 ou 4x1 foi um bom jogo e a gente tem tudo aqui para ver um jogo aberto por quê? porque eu tenho o Newcastle que no momento é o penúltimo o time que foi comprado agora é muito importante para o Newcastle se manter na primeira divisão para poder atrair jogadores por exemplo não adianta nada você ter muito dinheiro e querer chamar um astro para jogar o cara não vai querer jogar a segunda divisão se ele puder pelo menos jogar a primeira aqui a Premier League você reforçar o seu time é uma coisa agora ser rebaixado vai ser horrível para o Newcastle de outra forma também eu tenho o Everton que é um time que fez um investimento bom para essa temporada inclusive tinha trazido um grande treinador não deu certo o Everton está não sei quantos jogos sem vencer no campeonato inglês vou trazer essa informação para vocês e por que eu exploro um desespero eu exploro um time que precisa se manter como eu disse para vocês jogando em casa é um jogo que ele precisa vencer vai enfrentar um time que está num momento ruim porém é um time que deu uma repaginada e pode viver um outro momento o Everton pelo investimento que tem não é para estar com 19 pontos não é para estar a 4 pontos do primeiro time aqui da zona do rebaixamento e aí eu vejo dois times que precisam muito da vitória dois times que vão se expor dois times que sofrem muitos gols o Everton em 20 jogos sofreu 35 e o Newcastle em 21 sofreu 43 o Newcastle jogando em casa em 11 jogos venceu apenas 1 e o Everton em 10 jogos como visitante venceu apenas 1 também se a gente olhar o histórico normalmente a gente vê gols nos jogos das duas equipes dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols o Newcastle tem um retrospecto bom contra o Everton são 3 jogos de vencibilidade o Newcastle dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols já o Everton é um time muito over dos últimos 5 em 4 a gente teve pelo menos 3 gols o Everton vem sofrendo gols a 11 partidas seguidas das últimas 9 em 8 foram ambas marcam deixa eu ver se está aparecendo tá o Everton dos últimos 13 jogos ele venceu apenas 1 que foi um jogo contra o Arsenal ainda como é que pode né mas enfim tropa para essa partida aqui eu estou fora do mercado de resultados até pelo fato das duas equipes terem se reforçado no caso do Everton mudou até o técnico também então é muito difícil querer cravar alguma coisa toma cuidado com esse retrospecto do Everton como eu disse para vocês o time mudou mudou algumas caras mudou o treinador o Newcastle também trouxe algumas peças ali trouxe um zagueiro trouxe o Bruno Guimarães trouxe o jogador ali para jogar no ataque também então pode ter uma postura diferente mas é um jogo que eu exploro gols é um jogo muito importante para o Newcastle é um jogo muito importante para o Everton porque o Everton ele tem que ganhar do Newcastle e o Newcastle tem que ganhar do Everton então veja uma partida aberta placar é partida na verdade para a gente ver pelo menos dois gols ou para quem é mais ousado aqui um Andas Marcam vem muito muito quente nesse jogo um Andas Marcam e um mais de dois gols e meio também eu tenho duas defesas que sofrem bastante e eu acredito sim que é um jogo de desespero jogo de gols placar para mim desse jogo dois a dois 4x45 também agora indo para a segunda divisão da Inglaterra a Championship eu tenho o jogo do Fulham que está voando que vai receber o Mewham se a gente olhar aqui o Fulham ele vem de um bom tempo de invencibilidade eu gosto sempre de lembrar para quem chega no canal que o Fulham é aquele time que vive altos e baixos numa frequência ou ele é 8x80 ele fica jogos com vitórias seguidas invencibilidade depois ele pega uma sequência sem vencer aí emendou de novo numa sequência boa emendou de novo numa sequência ruim e agora está na sequência boa ele está com 58 pontos ele já abriu 5 pontos de vantagem para o segundo e tem dois jogos a menos e vai enfrentar o Mewham que é um time de meio de tabela um time que não vai brigar nada aqui em cima também não vai brigar nada aqui embaixo não dá para vocês verem aí né mas o primeiro time na zona do rebaixamento tem 20 pontos e o Mewham está com 37 então não vai brigar também não vai brigar aqui em cima porque até o sexto colocado briga para subir e a diferença está de 8 pontos é, dá para sonhar né mas é mais complicado tem muito time aqui que tem mais chance de ocupar essa vaga do que o Mewham por outro lado tem um Furran que ele precisa continuar vencendo seguir essa maré boa dele colocar cada vez mais pontos criar uma gordura boa porque os dois primeiros eles sobem direto inclusive dá muito para ele ser campeão o Furran jogando em casa em 15 jogos ganhou 9 empatou 4 perdeu apenas 2 fez 37 gols e sofreu 3 é um time muito ouro o time que andou goleando aí ultimamente e o Mewham em 14 jogos fora de casa venceu apenas 3 a gente olha aqui o histórico não vou olhar porque o Furran estava na primeira divisão o Furran tem tudo para subir de novo tem um investimento de primeira divisão o Furran vem sofrendo gols dos últimos 5 jogos dos últimos 6 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols dos últimos 5 em todos os 5 foram mais marcam e o Mewham já é um time under dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols dito isso para essa partida aqui explorar a vitória do Furran está jogando em casa está no momento bom tem tudo para vencer o Mewham que é um time de meio de tabela um time que dos últimos 5 jogos venceu apenas 1 tá bom e eu quero cravar essa vitória dá para cravar também o handicap asiático menos 1 para o Furran aí a gente está acreditando que ele vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença e eu acredito que ele tem tudo para vencer realmente por pelo menos 2 gols no caso do handicap asiático se ele vencer por apenas 1 você não perde apenas anula a sua cotação se ele tiver no bilhete aquele jogo é tirado aí vai acabar valendo os outros jogos placar para mim desse jogo 3 a 0 para o Furran vou meter essa aqui de 3 a 0 e eu acredito que ele deva vencer bem essa partida aqui beleza voltando para a Premier League 5 horas da tarde eu tenho um jogo do Manchester United que vai visitar o Burnley o Manchester que acabou sendo eliminado na Copa foi eliminado por Middlesbrough da segunda divisão o Manchester com o time todo completo o Manchester sofre muito na mão desse senhor aqui chamado Ralph Rangink um técnico que é horroroso ele consegue ser do mesmo nível ali do Solskjaer na tentativa de afundar o United os jogadores odeiam ele não posso odiar uma palavra muito forte mas não gostam do trabalho dele o Cristiano Ronaldo já falou que se ele ficar para a temporada que vem o Cristiano Ronaldo vai meter o pé independente do United de estar na Champions não tiver outros jogadores também o Bruno Fernandes que ele anda barrando direto o Rashford enfim é um cara ruim não dá um plano de jogo para o United o United tem grandes peças mas que não sabe não tem cara ali é como se fosse um Silvinho tá ligado vou resumir aqui o Brasileirão aqui é como se fosse um Silvinho o Rogério Senna na época do Flamengo vamos lá o que que porque eu vou trazer o Manchester né a gente sempre brinca lá no grupo do Telegram e tal tipo assim hoje em dia você apostar no Manchester você acreditar no Manchester tem que ter um plano de saúde você tem que estar bem da cabeça do coração porque o Manchester é aquele time que apronta os jogos mais tranquilos ele vai entregar só que o Manchester vai pegar o Burnley que está vivendo uma fase horrível o Burnley ele é uma lanterna ele em 19 jogos venceu apenas 1 empatou 10 perdeu 8 ele até perde menos do que empata só que o detalhe interessante é que ele só venceu 1 tá ele fez 16 gols sofreu 27 é um time under o United é um time over em 22 jogos fez 36 gols sofreu 30 é um time maluco é um time que sofre muito defensivamente é um time que precisa vencer cara se o Manchester quiser se manter aqui nessa zona da da Champions League tentar abrir uma vantagem dependendo de um tropeço do Weston do Arsenal ou do Tottenham ele tem que ganhar do Lanterna mesmo sendo fora de casa é um jogo que ele tem que ganhar o Burnley ele não vence a 10 partidas e só ganhou uma uma vou repetir ele só ganhou uma no campeonato inteiro então pra mim a vitória do Manchester tá inevitavelmente eu não tenho como não cravar essa vitória quem não confia no Manchester quiser botar no bilhete vai com empatezinho anula porque no caso de um empate você fica safe eu acredito que o Burnley não deva vencer tá o empate fica safe porque o Burnley empata muito ele só venceu uma mas empatou 10 beleza então se você quiser ir aqui com empatezinho tá safe um outro cenário que dá pra buscar mercado de margem o gol e meio tá analisando que eu tenho um Lanterna o campeonato tá acabando então o Manchester United fazendo um gol o Burnley vai ter que se expor pode levar mais da mesma forma também que o Burnley pode muito bem fazer um gol nessa defesa água uma água água barrenta essa defesa do United dá pro Burnley fazer um gol e o Manchester vai pro desespero beleza mas eu espero realmente que o Manchester vença eu prefiro entrar nessa vitória do que no mercado de gols tá bom porque o Burnley pode começar o jogo já tentando segurar a partida por 0x0 mas eu vou falar pra vocês o Burnley cara ele tem que se preocupar em ganhar tá porque ele tá aqui na Lanterna e cada vez mais ele vai vendo seus adversários subindo placar pra mim desse jogo vou cravar um 2x0 pro United mas eu vou falar pra vocês que a chance do United de tomar um golzinho fora de casa ela é enorme 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 deixa eu ver quantos gols o Manchester tomou fora de casa em 11 jogos tomou 15 é gosta de tomar um gol mesmo o Burnley sendo um under eu não sei não beleza mas prefiro ficar com essa vitória aí como eu disse 5 horas da tarde Copa da França eu tenho quartas de final entre o Mônaco e o Amens o Mônaco é um time que tá numa sequência legal agora começou muito mal a temporada não conseguiu nem ir pra Champions League mas agora tá se encontrando já tá ali na parte de cima do francês já quase buscando uma vaga numa competição europeia acabou de vir de uma vitória de 2x0 do Lyon vai enfrentar o Amens que é um time que tinha acabado de cair pra segunda divisão ele era na primeira temporada passada caiu e tá brigando contra o rebaixamento na segunda divisão e esse jogo é na casa do Mônaco e eu vou cravar a vitória do Mônaco tá bom? o Mônaco vende 4 vitórias seguidas contra o Amens tudo bem que agora ele tá na segunda divisão mas tem um bom retrospecto o Mônaco é um time over dos últimos 7 é em 5 a gente teve pelo menos 3 gols o Amens ele empata bastante dos últimos 4 jogos são ele não perde a 4 jogos mas também ele tá com dificuldade de vencer é um time under dos últimos 5 jogos em 4 a gente teve menos que 3 gols e é o seguinte eu cravo essa vitória do Mônaco cravo o Handicap Asiático menos 1 também pra mim o Mônaco deve vencer bem porque a tendência do Mônaco começar ganhando é muito grande e o Amens ele vai se expor e pode acabar levando mais e deve acabar levando mais então dá pra cravar um outro cenário que dá pra cravar também nesse jogo aqui é até melhor do que o Handicap Asiático se você não quiser buscar essa vitória gols é muito bom porque é mata-mata é jogo único vale vaga na semifinal eu acredito que o Mônaco deva ir com o time titular ou pelo menos 90% do time titular e aquilo tropa saindo um gol outra equipe tem que se expor porque ela vai estar sendo eliminada e a chance da gente ver mais gols é muito grande o Mônaco fazendo gol e o Amens se expor não vai levar mais e o Mônaco tomando um gol jogando dentro de casa aí que ele vai se expor aí que a chance da gente ver mais gols é muito grande cravo aqui 3x1 pro Mônaco 4x1 vai depender muito do nível do Amens o Mônaco ganhando o jogo o Amens indo igual maluco dá pra buscar até mais gols durante o jogo pré-live aqui eu exploraria no safe mais de gol e meio mas essa vitória aqui pra mim é mais interessante do que o mercado de gols também as 5 horas também jogo de copa só que agora a gente está na copa da Itália eu tenho a Inter de Milão que vai receber a Roma também a quarta de final também é jogo único e é o seguinte eu acredito muito que a Inter vai ganhar esse jogo com a Inter está voando está numa temporada sensacional mais uma né na verdade acabou de perder de virada pro Milan eu ia falar que é em casa mas as duas equipes estavam em casa mas a maioria da torcida era da Inter porque era mandante então perdeu pro seu maior rival diante da sua torcida vamos dizer assim e eu acredito que a Roma vai pagar o pato a Roma que não conseguiu vencer o Geno a Roma está mal mas vamos lá quando ela se enfrenta nos últimos 5 jogos em 4 a gente teve pelo menos 3 gols é um histórico over dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam a Inter não perde pra Roma 9 partidas é muita coisa a Inter vem sofrendo gols dos últimos 3 jogos dos últimos 6 em 5 foram ambas marcam a Roma está a 4 jogos de invencibilidade só que a Roma gosta de empatar também dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam então vamos lá dois cenários pra mim mercado de gols a Inter é over a Roma é over é jogo único é jogo na casa da Inter a Inter deve tomar o controle das ações e tem tudo aí pra se classificar e tem tudo pra gente ver gols à medida que sair um gol outra equipe vai ter que se expor e o campeonato italiano os jogos italianos em si essa temporada tem sido mais over do que nunca tá bom? então mais de gol e meio no safe do mundo bet mas o ambas marcam aqui o mais de 2 gols e meio vem muito quente vale vaga em semifinal é a chance da Roma ser campeã de alguma coisa e a chance da Inter tentar ser campeã de tudo de novo e também dar uma desafogada aí dar uma uma descontada nessa derrota que teve acredito que ela vai com sangue nos olhos pra essa partida contra a Roma tá bom? se eu fosse cravar o mercado de resultados eu entraria aqui no Inter empate a nula ou então no Inter pra se classificar acredito muito na Inter jogando em casa muito muito forte mas aí fica a critério de vocês nesse caso aqui o mercado de gols pra mim é melhor que o mercado de resultados então eu exploraria sim o cenário para gols beleza? bom tropa fechamos os jogos ali agora eu vou passar por dois jogos ainda tem o jogo do Kluge meio de meio o Kluge joga em casa contra o Utah Arad o Kluge quero mostrar só o Kluge jogando em casa ele é atual campeão romeno pra quem não conhece é um time completamente dominante lá ele em casa tem 12 jogos 11 vitórias e um empate é uma campanha sensacional dentro de casa fez 20 gols sofreu apenas 5 o Kluge não é time que gosta de golear o Kluge é aquele time que gosta de 1x0 2x0 é o estilo de jogo dele mesmo o Kluge está 11 jogos invicto só que está 3 jogos sem vencer por isso que eu deixei ele para o final os últimos 3 jogos do Kluge foi empate é um time under eu falei para vocês que é um time que não gosta de golear não é que não gosta mas não é estilo de jogo do Kluge ele ganha de 1x0 2x0 ele não gosta de se expor muito sabe? está ganhando então ele controla o jogo roda a bola faz o tempo passar é o estilo de jogo dele mesmo o Utah também é um time under beleza? então dá para explorar essa vitória do Kluge eu deixei um pouco de lado porque ele tem empatado bastante mas a chance dele vencer ele é enorme é um grande mandante e aí fica a critério de confiança de vocês mercado de gols exploraria o mercado de menos gols por conhecer muito o estilo do Kluge tem uma defesa muito forte dificilmente vai levar gol nesse jogo e também dificilmente vai dar goleada beleza? o outro jogo também segundo a divisão da Alemanha eu tenho o Karlsruhe esse jogo às 2h30 que vai receber o Sandhausen o que acontece o Sandhausen está lutando contra o rebaixamento o Karlsruhe ele está a 6 pontos do Sandhausen então é um jogo aqui um confronto direto vamos dizer assim o Karlsruhe em 20 jogos fez 34 gols sofreu 32 é um time muito over e o Sandhausen em 20 jogos fez apenas 22 mas sofreu 39 sofre quase 2 gols por partida beleza? se a gente olhar aqui o Karlsruhe dos últimos 8 em 6 foram ambas marcam em 6 também a gente teve pelo menos 3 gols e a tendência aqui da gente ver gols é muito grande por eu ter um time maluco com o estilo de jogo maluco igual o do Karlsruhe e por eu ter um time aqui que tem uma defesa muito fraca um time que está na zona do rebaixamento e a partir de um gol aqui que sair a outra equipe vai ter que se expor é a segunda divisão da Alemanha é o Sofascore atualizando eu cravo então mais de 1,5 no safe mas vou falar para vocês que o mais de 2 gols e meio e o ambas marcam vem muito quente o Sofascore não quer carregar agora isso aí é o negócio de tu gravar assim falar gravando é o que acontece é isso aí beleza? então o mercado de gols para esse jogo pode valer a pena mas é um jogo que eu deixei para aqueles jogos do final vocês sabem como é e para a gente fechar eu tenho o Palmeiras contra a Wally mata mata o que acontece a odd do Palmeiras eu já dei uma olhada ela está em torno de 1,40 aqui não está aparecendo porque eu estou tendo que gravar esse vídeo domingo à noite de madrugada na verdade é o seguinte o Palmeiras ele é favorito contra a Wally beleza só que para 1,40 na minha opinião não é é um jogo para o ao vivo tá bom? é um jogo para você ver se o Palmeiras realmente está se impondo o Palmeiras no Mundial passado não jogou bem não é aquele tipo assim ele poderia ganhar ali jogou para ganhar e não ganhou coisas do futebol não foi o Palmeiras não jogou bem nenhum dos dois jogos então toma muito cuidado com essa partida o Palmeiras tem mais time se o Palmeiras conseguir impor seu futebol vale a pena entrar em alguma coisa a favor do Palmeiras pode ser um jogo bom para o mercado de gols porque é semifinal porque é jogo único é mundial é muito importante para as duas equipes quem não liga muito são os times europeus mas a gente liga bastante poderia ser um jogo para gols porque à medida que sai um gol a outra equipe se expõe só que a gente conhece o Palmeiras sabe como é o estilo de jogo do Palmeiras um time copeiro um time que joga ali para se defender não necessariamente ele fica sofrendo pressão mas é um time que controla o jogo controla a bola busca oportunidade o Palmeiras ele é um time que busca só na boa então eu fico com receio do mercado de gols e essa partida se alastrar um 0x0 o Palmeiras acabar ganhando de 1x0 a gente ir para a prorrogação eu só buscaria gols nesse jogo a partir do momento que saiu o primeiro o Palmeiras fez um gol o Awali foi para cima igual maluco pode fazer o Awali a gente sabe que o time brasileiro gosta muito de se defender mas o Palmeiras também tem um contra-ataque muito forte e pode matar o jogo saindo um gol eu entraria em gols pré-live eu não entro pelo estilo de jogo do Palmeiras e como eu não tenho uma cotação muito baixa para o Palmeiras de 1x40 eu também não vou falar nada de Palmeiras empate anula é um jogo para ao vivo tá bom tropa resumindo é um jogo para ao vivo contenha o seu coração por mais que você seja palmeirense você seja corintiano está torcendo contra ou Santista ou Tricas como é que é quem torce para o Tricas vou parar com esse negócio de Tricas que a galera do São Paulo não gosta não você que é São Paulino quer secar o Palmeiras você não precisa secar necessariamente colocando o seu dinheiro você que é palmeirense você não precisa torcer necessariamente colocando o seu dinheiro tá seja uma pessoa consciente torce com o coração e quando for fazer um dinheiro quando for colocar o seu dinheiro pensa como um investimento ou então pensa como um negócio beleza seu dinheiro acredito que não seja lixo porque ah mas é só 10 reais é só 20 reais pô meu irmão 1,5 pede aquele almoção bolado né um galeto com frango com batata né vale mais a pena gastar seu dinheiro nisso do que fazer uma aposta no achismo tá bom então é isso tropa fechamos nossos jogos de terça-feira pelo menos os jogos que eu encontrei mais valor consciência pé no chão cabeça no lugar gestão de banca e não trate com machismo é isso tá bom tô aqui todo dia precisando tamo aí tamo junto muita fé bora pra cima tchau 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 Obrigado.